Música Nessa semana, o Sorriso Móvel atendeu pacientes do Centro de Convivência do Idoso de Itapevi. Estou aqui há 4 anos e é a primeira vez que eu vejo esse tipo de serviço aqui. É muito bom para mim, nem só para mim, que nem para todos. Muitas pessoas aí estão precisando, é muito bom. Tem muitas pessoas que não sabem se cuidar, não sabem cuidar dos dedos, não sabem escovar, não sabem nada. É muito importante. Além dos idosos, o equipamento irá oferecer atendimento odontológico a mais de 27 mil crianças de Itapevi. Tem muita gente aqui que não consegue pagar, depende disso. Então é muito importante, tem pessoas aqui que não tem uma prótese, não tem dente, né? Precisa muito disso, que vivem de um salário mínimo e pagam aluguel. Os pacientes atendidos também ganharão kits de saúde bucal, com escova, pasta de dente e sabonete. Maravilha! Muito bom! Legenda por Sônia Ruberti